Prezado internauta, você sonhou com o presidente de Moçambique? Você sonhou com o presidente da república, do seu país? Então, esse é um sonho muito positivo. Quando é que a pessoa sonha com o presidente do seu país? É aquele tipo de pessoa que se preocupa com os demais, se preocupa com o todo. E não se preocupa só consigo. Geralmente são pessoas altruístas que estão se importando com a situação alheia. E quando o presidente da república vem no sonho, é porque houve uma ligação astral do sonhador com o presidente da república do país dele. Por quê? Porque houve empatia. O sonhador se tornou empático ao presidente. Dali em diante, falar mal do presidente ofende o sonhador. Porque muitos pontos ligaram o sonhador ao presidente da república. E tem pessoas que se identificam muito. E por ocorrer essa ligação astral, o subconsciente da pessoa, ele acaba trazendo essas informações para o sonhador. E tem sonhadores que inclusive conseguem prever, conseguem sonhar, conseguem prever ações do presidente da república. Ou conseguem ver ilustrativamente o que o presidente está fazendo naquele momento. Ou como sucederá para o presidente da república. Então é um sonho bastante positivo. Quer dizer que a pessoa é uma pessoa bastante voltada para o social. Ela se preocupa muito com o próximo e com o todo. Ela não pensa só em si, é muito nobre da personalidade. Agora é preciso analisar os pormenores de como sucedeu o sonho. Mas é isso que quer dizer nada além disso. Em virtude da ligação astral, você recebe estas informações, estes sonhos, na sua mente durante a noite. Existe também viagem astral, que é o deslocamento do perispírito da pessoa. Que é o deslocamento dos demais corpos sutis da pessoa. Quando a pessoa dorme, esse perispírito dela se desdobra, ele sai do corpo. E se a pessoa pensa muito no presidente da república, se ela está muito preocupada com o presidente da república, esse perispírito vai tentar se aproximar ao máximo do presidente. E muitas vezes é sonho, mas algumas vezes não é sonho. É viagem astral. A pessoa realmente se deslocou de si, ela fez um desdobramento do perispírito e se aproximou do presidente da república. Agora, na maioria das vezes, o sonhador se aproxima muito do presidente. Mas já apertar a mão do presidente da república em sonho é difícil, numa viagem astral, porque geralmente o presidente da república é um homem cercado por muita, muita gente. Então, mesmo que seja no plano astral, no perispírito, a pessoa ainda tem dificuldade em chegar e dar um aperto de mão no presidente da república. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E, ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.